Vocês conhecem este autor aqui? O apelido dele é Zap E hoje eu vou dar a dica de leitura de um dos livros dele Eu sou a Lívia e esse é o DGTV É claro que você já deve ter ouvido falar sobre Ziraldo Ziraldo Alves Pinto é Roger, coloca a lista aí Cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista brasileiro Atualmente um dos mais conhecidos e aclamados escritores e fontes do Brasil é Ziraldo Pai da cineasta Daniela Thomas e do compositor Antônio Pinto Uau! Quanta coisa, não é mesmo? E quem nunca ouviu falar do Ziraldo? Ele também é o criador de um personagem famoso Um menino maluquinho O livro de Ziraldo que eu escolhi se chama Flix E foi lançado em 1969 O livro conta a história sobre uma cor, uma cor chamada Flix Ela não tinha a força do vermelho E nem a imensa luz do amarelo Mas tentava se encaixar no arco-íris, em bandeiras Mas nada dava certo Até que ele tentou se encaixar em paróis Mas não deu certo E quando vemos bem de partinho, podemos ver que a lua é Flix É claro que isso é só um resumo Vale muito a pena você ler o livro Porque tem muitas cores e várias coisas que eu ainda não te contei Porque pra você descobrir, você vai ter que ler o livro Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Também me siga nas minhas redes sociais Como o Instagram e o Facebook Um beijo fofo e Flix E até o próximo vídeo Tchau